Eu contei para o diretor lá do outro colégio, o cara só faltou fazer xixi nessa altura. Ele gosta desse tipo de piada, eu não consigo nem entender como é que cria uma piada dessa. Mas galerinha, olha só, nós vimos que se chega paralelo, se chega pelo foco, se atinge, não é mais centro de curvatura, se atinge o ponto antiprincipal, sai pelo ponto antiprincipal, se atinge o centro óptico, não é mais vértice, se atinge o centro óptico, sai com o mesmo ângulo, que nesse caso significa passar, é a melhor raio que eu acho para a gente usar. Nome da lente? Plana, não está cavado, plana, convexa, portanto, biconvexa. Então, tudo prima, bordo fino, termina com convexa. Então, são até chamadas de lentes convexas essas aqui. Logo, esta aqui, por exemplo, bicôncava, plana côncava. Se termina em côncava, não é convexa, côncavo, ou concavo, ou convexa. Lente de bordos grossos, geralmente, são? Bordos finos, geralmente aproximam a luz, geralmente afastam a luz, mas pode haver exceções. Basta mudar a posição dos meios, basta, por exemplo, envolver uma lente de ar com vidro, aí a de borda dos finos passa a ser? E a de borda dos grossos? Muito obrigado. Nós vimos até que, se nós formos comparar as lentes divergentes, é que nem um espelho convexo. V-med, virtual, menor e direita. Espelhos côncavos têm característica de lente convergente, né? Tem aquelas cinco situações. E no foco? Objeto no foco? A imagem está no infinito, imagem imprópria, parabéns, que é o caso mais delicado, diria, né? Os outros, pelo desenho, acabam tirando na manhã. Nós agora vamos parar de fazer análise gráfica, vamos começar a fazer conta. E já que a gente vai fazer conta, primeira equação, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Lembra dos nomezinhos? Ampli a ação ou aumento linear ou aumento transversal. E o quanto aumenta, né? A altura da imagem, para cima, para baixo, posição do... Posição da imagem, real ou virtual? Quando é mais, quando é menos? Virtual é menos, é bom e não é tão bom, né? E real é mais gostoso, positivo, é assim que a gente decorou. Equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Já me falasse? Mais precisamente, distância? Porque o foco é aquele ponto, né? Por exemplo, essa lente representa uma lente convergente ou divergente? Convergente. É, né? É convergente, mesmo que fosse exceção. F, A. F e A. Convergente chega paralelo? Então esse foco é o quê? Foco objeto ou imagem? Vai formar imagem essa luz, não é? Foco. Ponto de principal imagem? Foco objeto? Se a lente for... Muda, não é isso? Lembra? Foco é aquele ponto. Distância focal é essa distância aqui, que é igual daqui pra cá, que é igual daqui pra cá, que é igual daqui pra cá. Todas essas distâncias valem a distância focal, tá? Certo? Observem vocês que já que eu estou dizendo isso pra ti, isso mostra que essa distância focal não é uma distância focal verdadeira. É uma distância focal hipotética. Como assim, professor? Ué, não tem lente que é desse tipo? Como é que a distância focal vai ser igual pra esse lado, pra esse lado, sendo que as faces são diferentes? Concorda comigo? Ou seja, algum matemático ninja mutante descobriu uma maneira de a gente pegar algo super complexo e transformar em uma coisa fácil. E a equação que permite fazer, pegar essa coisa complexa e transformar em uma coisa fácil, uma equação muito importante chamada de equação dos construtores de lentes. Porque isso aqui tudo nós já usávamos, não usávamos? Em espelhos, né? Equação dos construtores, construtores de lentes. Também conhecida como equação de Halley. Ou Halley, os mais íntimos. Equação dos construtores de lentes. Alguém me pergunta esses dias, o senhor é aquele cara do cometa? Pô, pra tu ver um cometa, tu precisa de um instrumento, não precisa? Precisa ser o rei das lentes, né? Precisa fabricar, antes não existia telescópios decentes, pro cara poder investigar alguma coisa, ter uma grande descoberta. Ele teve que meter a mão na massa e descobrir como é que fabricava as lentes adequadamente. Olha que legal. Essa equação, quando a gente olha pra ela, ela dá um pouco de medo, porque ela é grandinha. Dá uma olhada, ó. Acabou, gente. Ó, é importante primeiro que tu perceba, que tu perceba a matemática necessária pra desenvolver, pelo menos a substituição dos valores, né? Aqui tu vai ter duas frações, tá vendo? Tem que tirar o... Divide... Muito obrigado. Vai virar uma única fração. Aqui também, ó. Se bem que o N, C aqui não vai precisar, porque... O que é o N, L? Índice da lei de N, L. Do meio. Tem em livro, cara, que é mais fraquinho, que o cara nem coloca aquilo ali, ó. Tá considerando que é sempre o... O ar. Vê que sacanagem, né, cara? Então, cuidado, ó. Pra a equação ficar poderosa, tem que ter o N, L ali embaixo. Mas não fica bravo se o dia que não vê aquilo ali. Aí, a gente já sabe, é o ar. Isso aqui vai ficar uma fração. Tu vai subtrair o 1 de N, C, dividido por ele embaixo, dividido por ele cima. E vão ficar duas frações multiplicando. Como é que multiplica a fração? Numerador multiplica numerador. Denominador multiplica. Inverta na divisão. É isso. Primeira vez. Beleza? Aí vai virar uma fração só. E outra fração, se tu quer o F, é só inverter, né? Ou fazer o cruz-creve. Qual é o risco na hora de usar a equação dos construtores de lentes? É errar o sinal do R. Eu, recentemente, dei essa aula pra outra turma. Então, eu gravei, decorei dessa aula de agora há pouco tempo. Pra esta aula, tá gravado na minha cabeça qual é o sinal adequado. Só que, chega no ano que vem, eu já não lembro qual é o sinal. Mas eu não vou na apostila ver qual é o sinal pra ensinar pra vocês. No dia mesmo, na hora, lá, eu raciocino e brota o sinal na hora. Porque eu não decorei, porque eu aprendi como é que eu obtenho o sinal a partir do que eu já sei. Eu queria que tu tivesse habilidade. Eu queria que tu conseguisse descobrir qual é o sinal do R, sem precisar decorar. Cara, vamos analisar a lente mais boba do mundo. Por exemplo, essa aqui, que é uma lente de convexa, que quando é feita de vidro, por exemplo, ela é convergente. Borda os filhos, não é? Convergente, não é isso? Convergente é que nem espelho côncavo, não é? E nós já sabemos que se a lente é convergente, a distância focal dela é? Convergente. Parabéns. Na dúvida, vamos voltar um pouquinho do tempo aqui. Tá claro pra vocês que um espelho como esse aqui, por exemplo, chega paralelo, sai pelo foco. Ali tá o foco, então. Esse espelho é de que tipo? Concavo ou convexo? Ele é convergente ou divergente? Convergente. A distância focal dele é positiva ou negativa? Tá do lado da luz. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega paralelo, sai pelo foco. Divergiu ou não divergiu? Espelho divergente, espelho convexo, o foco tá aqui pra dentro nas trevas, foco. Lente, convergente, foco. Tudo bem pra vocês? Se eu tava te dizendo que essas equações usam pros dois, quer dizer que tem o mesmo raciocínio. Não pode ser diferente. Então, olha só. Nós sabemos que a... e outra, né? Aproxima. É bom, afasta, é ruim. Também tem essa brincadeira, né? Que a gente usava. Já que tu sabe que esta lente é convergente quando feita de vidro imersa no... Tu sabe que o foco dela tem que ser um resumo número? Se eu pego o número 1 e divido por um número positivo, a resposta fica... Lógico. Me diz o N da lente aí, chuta. Mais que 1. Era cara, perfeito. Ah, tem gente que fala 1 e meio. Pô, fica incrível. O cara que é decorado, que o N do vidro é mais ou menos 1 e meio. Incrível. Uns falam 2. Ótimo. Fantástico. Né? O cara só não pode falar 0,8. Pô, como assim? Superou o vácuo agora. Né? Não dá, né? Concorda comigo? Se o cara fala 10 mil, eu falo... Pô, que refringente, cara. Né? Baixou 10 mil vezes a velocidade. Pior é que hoje nós conseguimos, tá, gente? Hoje em laboratório, cara, tu faz um raio de luz passar assim, ó. Devagar, cara, a galera fica, meu Deus, o raio de luz tá passando assim na minha frente. É inacreditável. Hoje a gente consegue fazer esse laboratório. Alta refringência desse material, hein? Certo? Mas aqui o importante é tu saber o que o amigo disse. É maior de 1. Então, sei lá, 2, pra ficar fácil de pensar, 2 dividido por 1. 2 menos 1. 1. Deu 1 aqui. Se é positiva a resposta, e essa parte deu 1, ou seja, positivo. Aquela parte dali tem que ser o quê? Positiva ou negativa? Claro, pra dar positivo. Se aqui em cima já é positivo, quem é que vai definir o sinal, então? O R. Esta face é cavada ou não cavada? Concavou ou convexa? Convexa. Então, a partir de agora, eu sei que quando a face é convexa, os raios devem ser? Então é isso. Raio maior que zero para a face convexa. Então eu concluo que o raio será menor que zero para a face côncava. Eu não tive essa habilidade antes do vestibular. Eu adquiri essa habilidade depois de começar a dar aula. Eu vi, pô, preciso decorar esses... Arrumar esses sinais sem ter que estar toda hora. Estudando isso é um saco toda hora, tem que ir lá e decorar. Aí vai que dá um nervoso na hora da aula e eu esqueço. Pelo amor de Deus, tem que ser algo forte, que eu nunca mais era. Aí eu fiz esse estudo e percebi. Que com o que eu já sabia sobre as lentes, eu podia definir o sinal fazendo um estudo rápido. Por que não vale a pena estudar essa lente aqui, gente, nessa hora? Porque uma face é côncava, aí tu pode te complicar em descobrir qual que tem o r maior, qual que é menor. Não vai ser mais, outro vai ser menos. Vai ter que rebentar, vai ser chato. Dá para matar também. Por isso, ou tu estuda essa, ou tu estuda essa também. Concorda comigo? Ela tem que dar um foco o quê? Negativo porque ela é divergente, não é isso? Se ela é feita de vidro no ar, isso aqui dá aproximadamente 1. Para poder dar negativo, isso aqui tem que ser negativo. Já que os raios são ambos cavados, então eu sei que face cavada, côncava, um raio é negativo. Vai ter que vir negativo ali embaixo. Beleza? Última dica para usar essa equação. E se for assim, cara? Esse raio aqui, tranquilo, né? Convexo, convexo é negativo. E isso aqui? Ah, uma reta é uma curva de raio. Bota infinito ali. 1 dividido para infinito. 1 dividido para 10. 0,1. 1 dividido para 100. 1 dividido para 1.000. 1 dividido para 1.000. 0,0. 1 dividido para infinito. 0. Pode falar sem medo, 0. Se eu dividido 1 real de pão, 1 milhão, já de pessoas, já dá 0,000001. Imagina para infinitas pessoas. Vai ficar falando 0 por causa da vida? Então fala 0 de uma vez, né? Concorda comigo? Isso parece... Eu entendo a insegurança do aluno na hora de a gente conversar sobre isso. Porque tu vê, a gente está trabalhando com a ideia do infinito. Isso é delicado. Mas faça sem medo. Não estou te sacaneando. Nem na hora que eu digo que uma reta é uma curva com raio infinito, e eu sempre uso a curvatura da Terra como exemplo, tu olha para o oceano, tu jura que é plano, cara. E é uma curva de raio nem tão grande. Alguém lembra o raio de coleta da Terra? 6.500 quilômetros. Tu imagina se fosse infinito? Morre. Fica uma reta perfeita. Pode ter certeza disso. Então não se esqueçam. O delicado na hora de usar a equação de Halley é que se uma das faces for plana, bota infinito, raiozinho infinito e elimina aquela parte. Fica gostoso de fazer. Até ficar mais prático. Fica mais fácil. Concordo. Pessoal, eu vou fazer um exemplozinho da equação de Halley para vocês, para tu ver que não tem maiores mistérios. Mas antes disso ainda eu quero fazer alguns comentários aqui. Observe, eu não recomendo que tu decore isso. Mas se tu é bom de decoreba também, não tem problema. Te falei que eu não aprendi a fazer isso antes do vestibular. Sabe como é que eu fiz no vestibular? Eu decorei que era o contrário do foco. Espelho côncavo, o foco é positivo, né? Face côncavo, o raio é negativo. Foi assim que eu decorei. Era o contrário do foco para os espelhos. Certo? Mas tu vê, é uma decoreba, né? Se o cara dá um nervosismo no dia lá, os neurônios dão um curto lá e tu já se perde. Assim não, assim é matemático. Tu vai na hora e define matematicamente. Agora, olha só. Imagina o cara que fabrica a lente no dia a dia antes do advento dos computadores. Vai lá o oftalmo e diz, amigo, eu preciso de uma lente com a distância focal de tanto. E fala para o... E é, vamos chegar lá, parabéns. É isso que eu vou chegar. Aí tu vai lá e manda o cara do laboratório pegar a lente cortada de time e polir, né? Tem que ficar polindo lá várias horas para deixar a lente bem perfeitinha do jeito que ele queria. Ou seja, o técnico coitado tinha que pegar o valor que ele deu lá, o oftalmo, o médico, e cura lá o problema no olho. Mediu no laboratório, e eu vou te ensinar como é que faz isso já nas próximas aulas. Mediu a miopia do cara e disse, olha, para curar esse míope, tem que usar uma lente tal. O cara no laboratório conhece o vidro que ele comprou. Sabe que o meio é o ar. Então ele conhece esse resultado aqui, concorda comigo? Aí ele vai escolher quais são os R's que ele vai usar para gerar aquele foco. Ele vai ter que fazer uma conta, não é isso? E tu vê conta com fração, não é? Fração. Chegou uma hora que os caras ficaram tão chateados de estar trabalhando com a fração, tendo que inverter toda hora isso aqui, que eles resolveram mudar o nome daquilo ali. Eles resolveram chamar esse 1 sobre F de V, que é justamente o que o colega falou, é a vergência da lente. Então cuidado, isso aqui é uma grandeza nova. ó, definição de vergência. Não entendi, professor. Vou te explicar. Quando o cara falar, eu tenho 2 graus de miopia. De miopia não vou falar agora, vou falar primeiro de hipermetropia. Eu tenho 2 graus de hipermetropia. Sabe o que são esses 2 graus? É o V, é a vergência. Vamos ver qual é a distância focal, então, da lente do cara? É a mesma coisa que falar. Minha lente tem uma distância focal de 0,5 metros. Se o cara fala lá, eu tenho 5 graus. 5 graus. 1 dividido para 5, 0,2 metros. Mais curva agora é a lente. Antes era mais planinha, né? Agora é uma lente mais curva, já que o problema é mais grave. Então tem que curvar mais a luz para poder curar. Faz sentido, não faz? E aí é isso que a gente chama de grau. Então quando a gente fala 5 graus, 2 graus é a ver. Mas grau a gente usa lá no oftalmologista, né? No dia a dia, na física, a gente tem que dar um nome para isso aqui. Então se eu digo que a vergência é de 5 graus, é 5 dióptria. Dióptria. Não me bom para uma filha. Dióptria, minha filha. Você já tá nessa? Dióptria. É di. A gente escreve di ali para resumir. Certo? O que seria esse dióptria no sistema internacional? Quase. Isso aqui é metro, né? Então é 1 sobre metro. Dióptria, na verdade, é metro na menos 1. Parabéns. Certo? Então o que pode... Não é errado falar, eu tenho 8 graus, 8 metros na menos 1. Ninguém vai entender, né? Mas tá ok, também funciona. Eu brinco isso porque... Fica à vontade, querido. Eu brinco isso porque tem coisas que são esquisitas, né? Por exemplo, quando eu falo para alguém, me empresta 2 na menos 2 reais? É esquisito isso aqui, né, cara? Mas é fálido. O dinheiro pode pedir para o André ou André. Pendure aí 2 na menos 2 reais. Vai... Não dá merda, não passa. 1 dividido para 4 é 0, 0,25 centavos, né? Certo? Uma maneira legal de falar 25 centavos. E vira aí 2 na menos 2 reais. Galerinha, Dióptria, então, um nome novo para a gente. É só para a galera que trabalhava com essa história, estava de saco cheio de que está invertendo a fração toda hora. E aí, ah, vamos dar um nome para essa fração e pronto. Vamos usar isso aí no dia a dia. E aí hoje a gente fala isso, né? Eu tenho 3 graus, eu tenho 5 graus aqui, 3 graus lá. E logo, logo nós vamos entender o que é esse defeito no olho e como corrigi-lo. É bem divertido essa parte. Vou fazer uma pontinha aqui. Quanto tempo eu tenho? Quanto? É a glória, 7 minutos. É o meu número da sorte, 7. Então é isso aí. Não, 24 é o meu número predileto, é diferente. É diferente.